Oh José, tu te tenho a cuidar, com o barulho das quatro da madrugada, amanhã cedo é para levantar, e o pequeno depois acorda a chorar. Oh José, tu te tenho a cuidar, que o senhor Paulo apareceu para se queixar, e se logo que entornaste cerveja no estendal, não em cima do seu fato de pão e de pão. Ah, se não fosse tão fácil, ah, cantar o alecrim, ah, não digo mais nada longe, e amanhã talvez digas que sim. Ah, se não fosse tão fácil, ah, cantar sobre ti. Oh José, eu prometo que entrego o recado que me deste para o João. Se ouvir, digo-lhe tudo certo, e se não ouvir, não te exames, coração. Oh José, vou tentar ser mais, calarinha, e não grita, tudo com razão. Mas se tu deixas o cão, dormir contigo no meu sofá, porque é que os gatos têm de ficar no chão? Ah, eu prometo que arrumo, as minhas tralhas e as coisas que escrevi, mas antes disso vem cá, só dê-lhe um beijo. Porque amanhã se vai com Deus, sem ti. Amém. Amém.